Eva Vilma aos 84 anos de idade não aceita geladeira e Globo define seu futuro na emissora. Uma das atrizes mais queridas da TV brasileira, após ficar mais de 3 anos sem atuar na TV, de acordo com informações do TV Foco, a veterana aos 84 anos de idade não aceitava ficar na geladeira e ela segue em plena posse das suas faculdades mentais. Para a alegria de seus fãs, Eva Vilma estará no elenco da nova novela O Tempo Não Para. A novela será exibida apenas no ano que vem.